Música Nós estamos no município de Alpestre hoje realizando o segundo seminário regional de homeopatia uma atividade importante, trabalhado pela Imater em todo o estado, mas na nossa região temos mais de 500 famílias atendidas em 24 municípios Então estamos hoje com o objetivo de levar mais conhecimento, mais informações para os nossos extensionistas mas também para pessoas, seja do meio urbano, seja do meio rural, na área vegetal, na área animal e na área humana também Então hoje tivemos a participação de um pesquisador da Ipagre, um médico veterinário da Ipagre que gentilmente acertaram o nosso convite para vir falar sobre a homeopatia no agroacossistemas e a homeopatia na área animal e vegetal e também de um profissional da área, um professor da escola Biocentros que abordou a questão da importância da homeopatia na saúde humana mas principalmente a questão da legislação que regra o uso da homeopatia em todas as áreas Está sendo muito importante a realização, pois já desenvolvemos esse trabalho de homeopatia com famílias aqui do interior na área animal e vegetal Então para nós é de muita importância trazer mais conhecimento para essas famílias, para esses produtores para estarem agregando e trabalhando com mais propriedade nas suas lavouras a questão da homeopatia Obrigado! Obrigado! Obrigado!